Será que tá feliz, gente, pra ir na praia? Hoje deu pra gente vir. Deu no jogo com o Eliezer, como ele tá trabalhando bem pertinho na praia. Enquanto ele tá ali, daí a gente vai ficar aqui. A ideia foi dele, né? A gente tinha pensado na possibilidade ali. Eu peguei e lavei roupa lá em casa. Só deixei as roupas de cama pra lavar lá depois. Mas eu deixei a máquina ligada lá no lavou do... Doalhas de banho, né? E aí, agora, saí um pouquinho com a pequena, né? Aproveitar, tá um dia lindo, gente. Nossa, e aí a gente pegou esse carreirinho aqui, ó. Ficou bem pertinho. E o Eliezer tá ali trabalhando. Tá chegando. Olha, gente, eu tô sentada aqui e tô vendo uma fruta ali naquela árvore. E eu não sei, será que é a fruta do conde? Tem uma parecida que eu conheço que é esse nome. Agora eu não sei se é. Mas que legal. Muito lindo aqui. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Tchau. 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 Vocês viram, né? Tá um solão, um dia lindo. E saiu um sol aí por umas 10 horas e nem parece, né? Deu aquela chuvinha de manhã, bem fresquinha. Tava tão bom de dormir e descansar. Mas é isso. Não consegui aparecer mais cedo. Foi uma correria, né, gente? O Ilésia teve que sair mais cedo. E aí eu tive que fazer o almoço mais cedo também. Então corri ali, né? Pra dar tempo de fazer todas as coisas. Tem as panelas aqui, a bandeja da Airfryer. E aqui a louça, ó. Vou dar um jeito de lavar essa loucinha. Já organizei. Pra ficar melhor, né? Pra lavar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer um pão. Caseiro Só que dessa vez Eu vou fazer diferente das vezes que eu faço. Eu vou ativar o fermento, né? Eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. É um quarto De água morna. Do açúcar que eu vou usar no pão. Eu vou colocar uma colher de sopa. E meia colher de sopa De fermento. De fermento. É só misturar E deixar paradinho aqui por uns 5, 10 minutinhos. Já coloquei o óleo, o restante do açúcar, a farinha, a água tá ali. E olha só como que ficou aqui. Eu já dei uma olhadinha. Ativa mesmo o fermento, ó. Aí eu vou colocar esse fermento agora aqui. No pão. O restante aqui da água. Água morna. E sovar o pão aqui. 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 E sovar o pão. E sovar o pão. Que eu umedeci, ó, desse lado aqui Pra não ressecar ele E vou deixar ele crescendo aqui no sol Agora a gente tá fazendo um bolo mesclado Eu já coloquei os algos ali Vou pôr aqui a margarina E eu vou deixar os ingredientes Tanto do pão quanto do bolo Na descrição do vídeo, tá gente? Me ajuda? 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 Tá gostando de ajudar? Tu gosta desse bolo? Bolo mesclado, né? Mexe então Pra gente colocar O achocolatado Me ajuda? 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 Hoje pela manhã terminou a luz, umas quatro e meia, né, e seis horas voltou de novo. Aí faltou por alguns minutos e voltou novamente, daí não terminou mais. Eu até fiquei pensando, será que eu consegui fazer as coisas que eu queria fazer hoje, né, precisava usar o forno, precisava de luz, né, então eu tava pensando se ia ficar, sabe, faltando. Eu fiquei pensando nisso, né, aí eu resolvi esperar um tempo, sabe, pra poder fazer as coisas aqui que eu compartilhei com vocês, que é o bolo, o pão, ficou maravilhoso, muito bom. Já coloquei nos potes ali, pra gente consumindo, né, e é isso, gente, fica uma delícia. Eu vou deixar os ingredientes na descrição, porque eu acho muito fácil, né, quando eu vou procurar uma receita, e a receita tá na descrição, eu gosto muito. Então, vou deixar pra vocês, e eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aí que eu compartilhei um pouquinho de tudo aí com vocês, né, gente. Da minha rotina da manhã, da saída lá na praia. Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, e eu espero vocês no próximo vídeo, que Deus abençoe você e a sua casa. Tchau, gente. Tchau, gente.